Eu vejo a Campus Party, esse evento, como uma coisa muito legal, é como se você trouxesse para a realidade ou para a vida alguma coisa que acontece no mundo virtual. Eu imagino que toda essa galera se encontre virtualmente por aí. De repente você olhar para a cara da pessoa, interagir com a pessoa, é uma experiência muito interessante, muito boa. Além disso, a partir do momento que você começa a ter o contato com as pessoas, cada um trabalhando nos seus projetos pessoais, de repente o encontro desses projetos surgem ideias muito boas. E isso para todo mundo. E ter isso no Brasil, ser feito aqui no Brasil, eu acho que é sensacional. Eu carrego essa bandeira aqui, não é à toa. Então, cada vez que você tem uma coisa que pode ser feita e é feita aqui no Brasil, e isso é elogiado no mundo inteiro, sensacional. Eu acho que o grande mérito que existe no evento é poder juntar todos esses talentos, trazer as pessoas juntas. Às vezes, virtualmente, existe um contato grande até, mas não é a mesma coisa do que quando você junta as pessoas em si, você vê as emoções, você sente o coração batendo, entendeu? Então, e aí é onde surgem mais ideias dessa interação. Tem uma coisa, eu faço muita palestra por aí também, né? Então, tem uma coisa que eu costumo falar bastante em palestra, que é uma coisa chamada Mastermind, é uma mestre-mente, é uma mente-mestre, assim. Esse é uma coisa que começou com o Napoleon Hill, há muito tempo atrás, que ele falava que quando você junta um time, se o time se integra, tem um sincronismo, surge como se fosse uma mente-mestre, que é o somatório sinergético, ou seja, mais do que a soma simples, de todas as capacidades dessas pessoas juntas. E o que você vê aqui é justamente isso, quando você coloca essas pessoas juntas, sincronizadas, por um gosto comum, um objetivo comum, surge essa mente. E essa mente é muito poderosa, você consegue fazer muitas coisas. Olha, eu espero que seja muito, muito grande. Primeiro pelo seguinte, a gente tem pessoas capacitadas aqui, a gente tem muitos talentos. Um esforço que eu tenho feito, além de ficar à disposição do programa espacial, lá como astronauta em Houston, essa coisa do lado de astronauta, é o esforço na área de educação aqui no país. E aí, quando você fala em educação, o meu foco está, embora eu seja professor universitário também lá na USP, mas o meu foco é a educação fundamental, para que a gente pegue essa garotada e eles tenham oportunidades, através da educação, como eu tive, vindo de escola pública, como educação de nível homogênea, na mesma qualidade no país todo, e em período integral. E aí que vem a coisa interessante, nesse período integral, você pode preencher esse currículo com coisas de utilidade para a vida. Aí você está falando em liderança, trabalho em equipe, uma série de coisas assim, e também a parte de ciência e tecnologia, aí entra robótica, entra aviação, espaço, uma série de astronomia, coisas que você pode colocar e trazer a ciência para dentro da educação. Com isso, falando da base, trabalhando a mente das crianças com a robótica também, e aliás, eu sou também embaixador no Brasil da First, que é uma fundação para robótica, você vai formar uma massa de talentos jovens, despertando para esse país e para as possibilidades dentro das carreiras em robótica, em ciência e tecnologia como um todo. Ou seja, com tudo isso sendo feito e com as necessidades que naturalmente a gente tem no país, pelo tamanho do país, por tudo que a gente precisa desenvolver aqui, a gente junta a demanda com a qualificação. Então eu vejo isso aí, se a gente conseguir tomar conta dessa educação como tem que ser, eu vejo isso como uma possibilidade de a gente ter um desenvolvimento enorme aqui dentro do país, em robótica e em outras áreas também. A Agência Espacial Brasileira tem uma participação ainda da Estação Espacial Internacional. O Brasil está tecnicamente congelado, vamos dizer, não tem nenhuma peça que o Brasil possa fazer para a estação nesse momento, mas o acordo, o contrato continua vigente porque é feito entre os dois países e nunca foi cancelado. Agora, isso não é só o que a gente tem com a NASA, a gente tem muitas outras cooperações possíveis na área de ciência. A NASA agora está num processo de mudança de proa, vamos dizer assim, com as determinações do presidente Obama, então ela deve ter muito mais aplicação pelo andar de carro a ar, muito mais aplicações a serem colocadas para empresas privadas, ou seja, não só comprar o hardware da empresa, mas o serviço também, fabrica o foguete, fabrica o módulo e a gente paga pelo serviço do módulo para lá. Com isso, abre perspectivas para a academia brasileira, ou seja, para universidades em processos de intercâmbio, que é uma das razões que eu estou lá em Houston para isso também. Possibilidades de empresas brasileiras participarem desse mercado, que também é uma coisa muito interessante para abrir emprego aqui no Brasil. e possibilidades em, por exemplo, satélites, novas iniciativas, o programa Constelação, ele continua, agora tirando a Lua, mas ele continua com a questão de Marte, continua com a Estação Espacial, então participações desse jeito são perfeitamente possíveis para o Brasil.